Música Estamos iniciando mais um programa A Velha Nova Friburgo Ao meu lado o professor Carlos Arnaldo Berbert Que me auxilia sempre, dando um suporte maravilhoso no programa E hoje o programa vai estar dividido em duas partes Nos dois primeiros momentos nós vamos falar de Carlos Cortes Um grande educador em Nova Friburgo Que tem uma história super interessante E no segundo momento um filme também que marcou a época, Geração Bendita O nosso entrevistado para a gente falar desses temas tão interessantes e importantes em Nova Friburgo É o professor Renato Cortes Teixeira Que vai nos contar essas histórias maravilhosas Do seu avô Carlos Cortes E depois a gente vai falar sobre Geração Bendita Seja muito bem-vindo aqui A Velha Nova Friburgo Obrigado, que mesmo velha Ela continua sempre nova Sempre renovando Olha só O Carlos Cortes, assim, eu acho assim Ele é uma das figuras Junto com o Carlos Ébola Que já é mais antigo, do século XIX Eu acho ele um dos atores históricos aqui de Friburgo mais importantes Para as pessoas não sabem Ele foi o fundador do Colégio Modelo aqui em Nova Friburgo E eu acho a história dele tão interessante Porque ele tem uma participação muito importante E principal na Revolução de 30 E eu sempre, assim, quando tem alguns alunos de história Que estão fazendo monografias Eu sempre incentivo eles a falar sobre o Carlos Cortes E você, que é estudante de história Está fazendo uma monografia Tem algum trabalho de pesquisa Mergulhe nessa história do Carlos Cortes Que foi o fundador do Colégio Modelo Porque por trás disso a gente tem Todos os acontecimentos Da Revolução de 30 aqui em Nova Friburgo E nós tivemos, assim, uma participação muito grande Não só pela Pelo Carlos Cortes Mas também pela família Neves Que é parente Do Tancredo Neves Do Aécio Neves Que são oligarquias rurais de Minas Gerais E a família toda Uma família muito grande Uma família influente, assim, politicamente Influente em Nova Friburgo E por conta dessa facilidade do trem, né Que passava por Sumidouro, Carmo Chegava a Minas Nova Friburgo teve uma participação, assim Fundamental na Revolução de 30 E aí eu queria que você falasse do seu avô Carlos Cortes Bom, o vovô era Nasceu em Mancucco Aos oito anos andava de carro de boi Pra pegar o capim, pra dar pro gado E aí a vovó fia Encontrou o João Brasil No final do... Porque Macucco era o final da linha de trem E ela, aí ele se apresentou como professor Aí vovó, a fia, falou assim Não, então você vai educar os meus filhos Então toda a família Bittencourt, lá de Macucco Todas elas, a base O irmão mais velho de vovô, que era o Cortes Júnior Que terminou desembargador O padrinho Bittencourt Silva Do colégio Bittencourt Silva Que era o amigo mesmo De vovô Do Carlos Cortes Todos eles passaram Pela mão do João Brasil Que por coincidência Saiu daqui de Lumiar Porquê daquê É a família João Brasil E quem foi o João Brasil? É, o João Brasil Foi educador Saiu daqui de Fribu Acabou casando Com uma É... Vovó fia Tinha uma... Criava, não era filha Mas educou, criou junto Que é a Magnólia Então o João Brasil Casou com a Magnólia Que morava na mesma casa Lá em Macuco Com o Carlos Cortes Que deu origem Talvez seja ali A base De todos os colégios Da família Quando a gente fala família Nós temos Raminificações De primos do Carlos Cortes Que criaram colégios Em Niterói O Bittencourt Silva Figueiredo Costa O João Brasil O Colégio Brasil Em Campos A mesma coisa O Bittencourt Em Itaperuna O Jair Bittencourt Então criou-se O núcleo Da educação Então quando a gente fala Que a gente sai do pé do chão Através da educação Eu acho que está bem representado A nossa família Por causa disso Um DNA, né, Juca? Com certeza Você não abriu o programa Você falava, né Dessa importância De Carlos Cortes E realmente agora Com esse relato do Renato Você vê Não só Na nossa região Mas no norte O Fluminense A família toda E toda essa família toda E é tão interessante E é tão interessante, Janaína Quer dizer 16 de maio 2018 Friburgo vai estar Completando 200 anos Não é isso? E 19 de março Dia de São José É, de 2019 Daqui a um ano Daqui a um ano Mais ou menos O Colégio Modelo Completaria 100 anos Vamos completar 100 anos Porque o Colégio Modelo Foi fundado em Cordeiro No dia 19 de março De 1919 Não é isso? Quer dizer Depois Ele veio Para Friburgo Não é isso? Eu sei Mas quer dizer Na realidade O Colégio Modelo Ele tem 100 anos Vai completar 100 anos Agora Em 2019 E Janaína Eu, por exemplo Quando falo Em Colégio Modelo A gente tem que ter Muito respeito Bater muita continência Para essa família Sabe por quê? Quando essa semana Estava comentando Que nós íamos Entrevistar O Renatinho E rapaz As pessoas Que beleza Juca O que eu sou Eu encontrei Com um brilhante advogado Nosso da cidade E ele falava Seu Juca O que eu sou Eu agradeço Ao Colégio Modelo E cada um vai citando E realmente O Colégio Modelo Muitas gerações Marcou época E assim como Demerval Atendia a medicina Quem podia pagar E quem não podia pagar O Colégio Modelo Da família do Renat Fazia assim Quem pode pagar Paga Quem não pode Estuda também Certo? E isso É uma gratidão Que nós Friburguenses Devemos A família Do Renato Então Renato Estar aqui Nessa entrevista É motivo de emoção De alegria Por tudo aquilo Que vocês Ao longo desses anos Fizeram pela nossa cidade Eu recebo Esses elogios Com muita alegria Porque foi Uma das maiores fortunas Que meus avós Meus pais Deixaram pra gente Então hoje Se as minhas irmãs Estão lá no colégio A Beta Judite Regina Que é a diretora Estão dando Prosseguimento Alguma coisa Que começou em cordeiro Com minha avó Meu avô É muito forte Esse sentimento De que Cem anos Um século De uma família Voltada Para Transmitir Conhecimento Proporcionar Que o ser humano Consiga Crescer Aí Que eu acho Que a grande Vantagem Nossa Que é crescer Como ser Ser humano Não crescer Ou eu acho Que não é crescimento De ter Não Nossa base Toda Vem desde lá De trás Papai Messias Dona Conceição Tia Elza Tia Murilo Vovó Zélia Vovó Carlos Então é a base Que sustenta O nosso Quer dizer Nos alimenta Vocês são Uma verdadeira Casta de educadores Renata A gente vai fazer Um breve intervalo E daqui a pouco Nós retornamos Com a Velha Nova Friburgo